Boa tarde, nação Bruneira, muito boa tarde, canal Fla Shake chegando comigo, Anderson Shake, e eu estou chegando com tudo. Um monte de informações do Mengão, vamos bater um papo aqui, vou deixar vocês informados de tudo que acontece no Mengão. E o Mengão já chegou em Coritiba, acaba de desembarcar, já já está chegando. Se bem, já deve ter chego pela hora, vocês vão estar assistindo esse vídeo, já deve ter chego no hotel, beleza? Então, amanhã, meu camarada Flamengo e Atlético Paranaense, jogo da volta. Vamos com tudo para cima deles, que isso aqui é Flamengo, beleza? Bem, nação, vamos começar aí, quero falar com vocês aí, STJD, pune o Flamengo. O Flamengo é obrigado a pagar uma multa milionária, dois mil reais, tá de sacanagem, né STJD? Beleza? Mas também tem boa notícia, o Flamengo está, conseguiu a liberação, foram absorvidos, Arrascaeta e Gabigol. Vão para o jogo e vão com tudo, meu camarada. Coitado do Filipão, o chumbo vai ser grosso, Filipão, segura, a sua hora vai chegar. Bem, já falei que vão para o jogo Arrascaeta e Gabigol, vamos falar de Dorival Júnior, que definiu o time titular. Só que, gente, eu não vou falar o time não, vocês já têm ideia como é que é, eu não estou aqui, eu não sou o X9 e não vou falar a escalação. Mas vou dar uma palhinha do que pode ser, beleza? Bom, para quem tinha dúvida, fique ligado, o Flamengo está muito, muito vivo no Campeonato Brasileiro. E eu vou explicar o porquê o Flamengo está muito vivo, beleza? Então, vem comigo, fica ligado, porque isso aqui, isso aqui é Flamengo, rapaziada. Bem, primeiramente, deixa eu explicar a vocês o porquê da mudança do nome do canal. O canal, anteriormente, até ontem, se chamava canal Futebol e Talento, beleza? Assim que você se inscreveu, você conheceu o canal como Futebol e Talento. Só que muitos aqui me chamavam no Facebook, no Zap, no Instagram e falavam, ah, isso eu não estou conseguindo, eu estou botando, não estou achando, não estou achando, não estou achando, e desistiam de se inscrever. É, eu conversando com algumas pessoas, cara, porque você não muda o nome do canal? Eu já tinha feito esse canal, com esse nome, para um canal secundário, para um projeto futuro, que eu estava pensando em fazer. O que eu fiz? Como eu já tinha criado o nome, eu apenas transferi, peguei o nome, troquei de Futebol e Talento para o canal Fla Shake. Tem mais a ver com o Flamengo, tem o Fla no começo ali, e está muito mais fácil de você identificar o canal aí, beleza? Tamo junto? Então, fica ligado, não precisa fazer nada, quem já está inscrito, está inscrito, e quem não está, fica ciente. Canal Fla Shake, eu, Anderson Shake, no comando, beleza? Vamos para as informações no Mengão, vamos lá. Bola para frente, que atrás vem, gente, meu camarada. STJD, STJD, inocenta Gabigol e Arrascaeta, e ainda dá uma esculhambada geral. O juiz falou lá o seguinte, que aquilo ali não é a casa da mãe Joana, tá? Pô, agora ele vai ser VAR, do VAR, é uma palhaçada, meu camarada. Mandou bem aí o excelentíssimo aí, que julgou isso aí, acabar com essa palhaçada, de agora, o time perde e quer recorrer, quer não sei o quê, tem que fazer isso, foi um absurdo, foi julgado. O Arrascaeta tomou o amarelo, o Gabigol tomou o amarelo pela agressão, os dois já foram julgados e já foram culpados. Então, acabou, agora vamos para o jogo e se segura, que o Mengão vai com tudo para cima de vocês, podem preparar, beleza? Bem, depois de vocês saberem, já que Gabigol e Arrascaeta vão para cima deles com tudo, eu quero falar aqui, ah, meu camarada, o Gabigol está morrendo de vontade de fazer um gol lá e, ó, ó, mostrar lá o braço, forte. É, meu cumpade, o Gabigol está mais carioca do que nunca. Ele se declara ao Rio de Janeiro, ele se declara de amores ao Flamengo e falou que se sente em casa e é isso mesmo, seja muito bem-vindo, que o Gabigol tenha vida longa, vida longa ao príncipe. É, meu camarada, o Gabigol está jogando no Flamengo, não é brincadeira, não. Vamos lá, Dorival Júnior define o time titular. Qual o time titular que você acha que é o Flamengo hoje? Para você, o Flamengo tem time titular? Tem time titular? Eu acho que sim, mas também acho que não, né? Porque todo mundo ali tem condições de ser titular no Flamengo. Rapaziada, o time do Flamengo vai com o Santos, vai com o Léo Moura, Aldair Leandro, Júnior na esquerda, Charles Guerreiro, o Idemar e Zinho. É, na frente nós vamos de Brocador, Adriano e Vagner Love. Esse é o time que vai encarar o Atlético Paranaense, porque o time titular eu não vou falar de jeito nenhum. Se contente com esse, que eu não sou X9, não vou falar a escalação original do Flamengo, beleza? Mas dá para encarar esse time, dá para encarar mole eles, e a gente vai pegar eles lá e, ó, rebentar. Bem, agora é sério, rapaziada. Para quem tinha dúvida que o Flamengo iria chegar forte no Campeonato Brasileiro, fique ligado. O Flamengo hoje é o segundo colocado, nove pontos atrás do Palmeiras. Dá para ganhar. Se o Flamengo, se Deus quiser, vai acontecer, a gente pega o Palmeiras. Lá vai dar uma estabilizada, vai dar uma desestabilizada no time do Palmeiras, com certeza, tá? Eles vão ficar seis pontos. Ah, Xique, mas eles vão ter que perder dois jogos, meu camarada. Eu estou com a tabela aqui, tá? Vamos lá. O Flamengo vai pegar o Palmeiras lá. É o último clássico que o Flamengo pega no Brasileiro fora. É o último. Depois, o Flamengo pega todos os grandes clubes no Rio de Janeiro. Ó, vamos lá. Flamengo e Palmeiras lá. Depois, meu camarada, é Botafogo e Flamengo. O manda é do Botafogo. O jogo será no Engenão? Será no Engenão no dia 28 às 11 da manhã. Não será no dia 27 às 19, tá, pessoal? Será no dia 28. Aí depois a gente pega o Vélez. Aí vem com o Ceará em casa também. Pega o Ceará aqui dia 4 do 9. 11 da manhã também. Meu Deus do céu. Volta lá. Vem aqui. Pega o Vélez de novo em casa. Dia 7 do 9 às 21 e 30. Depois a gente viaja e pega o Goiás no dia 11. Aí tem Fla-Flu no dia 18, meu camarada. Fla-Flu no dia 18. Maracanã. Aí a gente viaja. Né? Dia 18. Aí no dia 28. 10 dias depois. Eita, que bom, hein? A gente vai pegar o Fortaleza. Meu camarada, pega o Fortaleza lá. Aí depois sim. No dia 2 do 10. Flamengo e Bragantino em casa. Dia 5. Flamengo e Internacional em casa. Cuiabá fora no dia 9. Porém, no dia 16 do 10 tem Flamengo e Atlético Mineiro em casa. Viaja de novo. Dia 23. Pegamos o América Mineiro fora. Aí a gente volta para o Rio de Janeiro e pega o Santos em casa. Depois, no dia 30 do 10, a gente pega o Corinthians em casa. Volta lá. Viaja. Volta lá para Curitiba. Pega o Curitiba no dia 6. Continua para aquele lado. Lá no dia 9 pega o Juventude. E depois a gente volta ao último jogo em casa no dia 13 do 11 contra o Havaí. Vocês perceberam que os principais clubes, os times ditos grandes, a gente pega todos em casa. Já o Palmeiras é ao contrário. Todos os grandes craços, o Palmeiras pega fora de casa. Você duvida que o Palmeiras vai perder dois jogos? Você tem dúvida que o Palmeiras ainda vai empatar, ainda vai cair no campeonato? Eu acredito, eu acredito aí que o Palmeiras não irá vencer alguns jogos. Bem, conto com isso também, né? Não só acredito como conto com isso. Então, vou falar para você aqui rapidinho os jogos do Palmeiras, que ele vai pegar fora de casa. Vou falar agora jogos do Palmeiras. Aqui, ó. Jogos do Palmeiras. Brasileirão, 22. Vamos lá. Vamos lá. Não custa nada. Flamengo em casa, dia 21. Depois ele sai, viaja, pega o Ceará lá. Né? Aí vem pela Libertadores. Opa, desculpa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pá. Isso aí. Aí vem pela Libertadores, dia 3 do 8. Calma aí. Já passou dia 3. Pô, tá meio que embolado essa tabela deles aqui. Eu, hein? Vamos lá. Calma aí. Dia de... Aqui. Tá aqui. Desculpa. Vamos lá. Dia 21 do 8. Palmeiras e Flamengo. Beleza? Depois ele sai de lá, ó. Eles pegam o Fluminense no dia 11, no Maracanã. Melhor. Dia 28, no Maracanã. Depois eles viajam de novo. Vão pegar o Atlético Paranaense. Já aí é pela Libertadores. Beleza? Depois eles vão pra São Paulo. Pega o Bragantino no dia 9. Dia 3 do 9. Aí eles vêm pra casa. Pela semifinal. Vai pegar o Atlético Paranaense em casa. Aí pega também o Juventude. Mas até então time pequeno, irmão. Vamos pros clássicos. Palmeiras e Santos. Não sei até lá como que o Santos estará. Né? Mas depois ele sai. Vai a Minas. Ele pega o Atlético. Vem ao Rio. Pega o Botafogo. Depois ele volta pra São Paulo. Vai pra Goiânia. Pegar o Atlético Goianiense que tá o aço, meu irmão. Depois tem um clássico. Né? Tem o... Acho que é Derbner que eles falam. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo no dia 16. Depois eles pegam o Havaí em casa. Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Fora. No dia 26. Pega o Fortaleza em casa. O Cuiabá fora. E aí, meu camarada? Dois jogos aqui pra ele. Um em casa e um fora. Ele pega o América em casa do dia 9 do 11. E vai pegar o Internacional. O último jogo dele fora. Eu acredito que ele não vai ganhar do Internacional. Que ele vai empatar ou perder para o São Paulo. E que ele também não ganhará do Atlético Mineiro. Tá? O resto é uma incógnita tremenda. Dependendo da situação do Atlético Paranaense na Libertadores. Se ele eliminar o Atlético Paranaense na Libertadores. Eu acredito também que ele não irá ganhar do Atlético pelo Brasileiro. Essa é a minha opinião. Bem, mas no resto é isso aí. Bem, rapaziada, antes de mais nada, quero pedir pra você aí que não é inscrito no canal. Rapaziada, dá essa moral, dá essa força aí. Botãozão vermelho escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal. Deixe o teu like. Deixe o seu comentário. Ative o sininho de notificação. Vem com o shake. Vem com o shake. Agora sim. É flash shake na área. Inscreva-se no canal Flash Shake. Informações do Mengão é aqui. Tamo junto? Vem comigo. Vem comigo. Larga o dedo no like, meu camarada. Manda ver. Aqui você vai ficar sabendo de tudo. Tamo junto? Um grande abraço. Até amanhã. Outra coisa, hein? Amanhã? Amanhã tem Mengão. E o bicho vai pegar. É Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Flamengo tem que passar pra estarmos vivos na competição. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. Fechou? Vai se inscrever no canal? Bate aí. Fui, nação. Fique com Deus. Deus abençoe. Não esqueça. Inscreva-se no canal. Fui.